O desembargador federal Marcelo Navarro I Dantas, indicado para o cargo de ministro superior do ministro do Superior Tribunal de Justiça, está passando pela sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A reunião começou às 10 horas da manhã. Durante a sabatina, o desembargador Marcelo Navarro falou da trajetória profissional e prometeu se for aprovado pelos senadores aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, irá desempenhar as atividades com o mesmo profissionalismo que sempre dedicou à magistratura. Atualmente, Marcelo Navarro é presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Se aprovado na comissão, o nome dele segue para a votação dos senadores no plenário do Senado. Se aprovado, poderá ser nomeado como ministro do Superior Tribunal de Justiça e ocupará a vaga deixada pelo ministro Aripar Gendler, que se aposentou em setembro do ano passado.